Olá, meu nome é Ana Beatriz da Cruz e nós somos a turma 4 do curso de Medicina na Universidade Estadual de Roraima. O tema que abordaremos hoje é hipercolesterolemia familiar, metabolismo do colesterol e estatismo, referentes à disciplina de bioquímica. A composição do grupo se dá por Ana Beatriz Gonçalves da Cruz, Ana Isabel Gonçalves Lopes e Andrei Mineiro de Soares. Dando por início, a hipercolesterolemia familiar é uma doença grave responsável por 5 a 10% dos casos de eventos cardiovasculares em pessoas abaixo de 50 anos, o que quer dizer que é uma doença precoce. O risco de um portador dessa doença, numa forma heterosegótica, não tratada, pode desenvolver uma doença coronária ou morrer e chegar e chega a ser 50% em homens e 12% em mulheres até 50 anos de idade, mas mesmo assim essa doença se manifesta por ser hereditária ainda em crianças e adolescentes que percorrem por toda a vida. Estima-se que no mundo todo existem mais de 10 milhões de indivíduos portadores de hipercolesterolemia familiar. No entanto, apenas 10% deles têm diagnóstico suicido e menos de 25% recebem o tratamento por hiperlipemiantes, que é o tratamento medicamentoso que tem como base a diminuição do colesterol. No Brasil, certamente não é diferente diante da estimativa que há 250 mil a 300 mil portadores dessa doença no país. Felizmente, o diagnóstico precoce, a triagem cascata das famílias, já que nessas, a cada dois familiares pode ser afetado por ser uma doença predominantemente heterosegótica genética, podem mudar a história natural dessa grave enfermidade. Falando por definição, é uma doença genética do metabolismo das lipoproteínas, cujo modo de gerança autossômico codominante se caracteriza por níveis muito elevados do colesterol, da lipoproteína de baixa densidade, mas com LDL, colesterol, e pela presença de sinais clínicos característicos. O seu fenótipo é geralmente decorrente de defeitos no LDL receptor, que codifica o LDL colesterol, onde excede de mais de 1.600 mudanças descritas até o momento, de acordo com as pesquisas. Todas as condições associadas aos níveis de colesteróis elevados, especificamente ao LDL colesterol, tem um fenótipo clínico muito semelhante entre formas comuns. Porém, o gene é mais predominante em algumas populações europeias, tendo uma estimativa de uma pessoa a 300 ou uma a 700 na Europa Central, enquanto mutações são recorrentes e não tem uma frequência estabelecida ou infrequente nesse meio. Possui uma penetrância de quase 100%, o que significa que metade dos descendentes em primeiro grau de um indivíduo afetado serão portadores do defeito genético e irão apresentar níveis elevados do LDL colesterol. Desde o seu nascimento ao longo de suas vidas, sendo homens ou mulheres igualmente afetados. Os heterozigóticos possuem a metade dos receptores de LDL funcionantes. Por isso, a facilidade em acumular esse LDL colesterol. Tratando da breve história da doença, as primeiras observações sobre a doença foram feitas pelo patologista Habits, que em meado do século XVIII relatou a primeira vez casos de morte súbita em portadores de xantomas. Em 1938, Muller descreveu como uma doença de entidade clínica e observou a associação de hipercolestiramia, xantomas e manifestações de DAC eram achados comuns em algumas famílias e eram herdados como traço dominante. Tratando a hipercolestiramia familiar com problema de saúde, é uma das doenças monogênicas herdadas mais comum na população. É frequente em sua forma heterozigótica em indivíduos, sendo uma rara forma homozigótica. É um problema de saúde mundial reconhecido pela Organização Mundial na Saúde. Estima-se que no mundo existem mais de 10 milhões, como já foi mencionado, no entanto, menos de 10% desses diagnósticos têm conhecimento e menos de 25% recebem o tratamento adequado. Um dado preocupante é a alta incidência dessa doença, que pode desenvolver a partir desta também a aterosclerose prematura em homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Especialmente a custa da doença arterial coronária prematura, reduzindo a expectativa de vida em muitas famílias portadores da mesma doença. Tratando-se do diagnóstico clínico, a hipercolestiramia familiar, os critérios laboratoriais para os diagnósticos são arbitrários e baseiam-se em dados, como sinais clínicos de depósitos extravasculares do colesterol, taxas elevadas do LDL colesterol ou total no plasma, história familiar de hipercolesterolemia ou doença aterosclerótica prematura, como já foi citada, e identificações de mutações genéticas que desenvolvem, sucedem o desenvolvimento da doença. No processo de anamnese, durante a consulta, dada a alta prevalência na população geral, o seu grande impacto nas taxas da doença cardiovascular e de mortalidade. A anamnese deve incluir pesquisas do histórico familiar, já que é uma doença com sucessão hereditária, usos de medicamentos e também a atenção para o agravamento da doença aterosclerótica prematura, incluindo a idade do acometimento e também a fase pela qual a doença se estabelece. A possibilidade da doença reforçada com a presença de, como já foi citado, da histórico familiar ou doença em como físico rotineiro poderá ser completado por exames subsidiários, como ultrassono, tendão, em casos selecionados. De forma geral, esses sinais clínicos não são muito sensíveis, já que podem ser bastante específicos. Ou seja, embora não haja necessidade da sua presença, esses sinais, quando identificados, sugerem forte etiologia. A condição costuma ser assintomática por vários anos, já que é uma doença hereditária e começa a se desenvolver ainda na infância ou na adolescência, mas se tornando-se e manifestando-se somente em grandes níveis, quando há o LDL e colesterol em altos níveis. Todavia, a evolução da doença pode resultar em sinais comuns, como o arco corneano, que é a primeira imagem, que é um halo branco na periferia córnea, que trata-se do resultado de um depósito de células de gordura. Já se tratando do xantoma tendinoso, esse é ligado ao problema de metabolismo de gordura. São nódulos firmes que ocorrem nos tendões, principalmente no tendão de Aquiles, no calcanhar, nos dedos, nas regiões da mão e também no cotovelo. Assim também como é descrito na imagem, mas como presente na mão e entre as palmas. Já o xantelasma, que é a imagem a um lado, é também um pequeno depósito de gordura e colesterol que ocorre logo abaixo da superfície da pele, especialmente ao redor dos olhos. Já se tratando do rastreamento de níveis lipídicos, é de fundamental importância para o diagnóstico. A coleta de sangue para determinados níveis de colesterol, de LDL e colesterol, visando rastrear a doença, é de fundamental importância o diagnóstico. Com o maior número possível de casos, consequentemente, reduziu o impacto sobre a mortalidade cardiovascular na população geral. Esse rastreamento deve ser realizado por meio de dois métodos. O chamado rastreamento universal e também rastreamento em casca. O rastreamento universal deve ser a submissão de uma análise do perfil lipídico do indivíduo. Os registros são comparados com uma base de dados gerais, populacionais, de uma certa faixa etária e também um histórico familiar geral. Já quando se trata do rastreamento em cascata, que é mais específico, é o rastreamento que envolve a determinação também do perfil lipídico, mas agora de todos os parentes em primeiro grau, que seriam pai, mãe e irmãos, dos pacientes diagnosticados e como portadores. Essa prática é muito importante, pois assim, como já foi citado, ela reduz os riscos de mortalidade e também de mortes cardiovasculares por essa doença. Olá, meu nome é Ana Isabel Gonçalves Lopes e eu vou dar continuidade ao assunto, falando sobre o metabolismo do colesterol. Antes de atentar esse assunto, eu quero falar um pouco sobre o que é o colesterol e como ele funciona. O colesterol é uma substância essencial para o nosso organismo, pois ele é utilizado por nossas células para a produção de membranas celulares e também a produção de hormônios esteroides, como o estrógeno e a testosterona. Sendo assim, por esse motivo, ele é produzido em nosso próprio organismo, principalmente no fígado. A maioria das células animais é capaz de sintetizar o colesterol e a formação do colesterol acontece substancialmente nas células hepáticas. A descoberta de que todos os carbonos, eles provém do acentilcoenzimar, quando foi usado marcadores radioativos, foi o princípio da descoberta da produção, da síntese do colesterol. Outro fato foi a descoberta de que o intermediário nessa biosíntese do colesterol, a gente tem o squaleno e que também ele é formado a partir do isopreno, como a gente tem aí nessa linha, essa sequência, que a gente tem o acetato, depois vem o isoprenoide, o squaleno e também, e por último, o colesterol. Assim é a formação dele. Agora eu vou falar sobre o metabolismo do colesterol, quando ele é relacionado à hipercoloterolemia familiar. Eu vou chamar o nome dessa doença de HF para facilitar a pronúncia. A homeostase do colesterol no organismo, ela depende do equilíbrio entre a síntese hepática e a absorção intestinal desse composto, né? De um lado, a gente tem a sua excreção, especialmente pelas vias biliares. Do outro lado, quando há desequilíbrio dessa equação, como acontece na HF, o colesterol acumulado, ele forma depósitos, como os xantomas e as placas de ateroma. A gente tem dois tipos de colesterol, o HDL, que ele é conhecido como colesterol bom. Eu vou falar um pouco sobre ele. Ele transporta o colesterol das células para o fígado, onde ele é metabolizado e onde ele é eliminado. A entrada e a saída do colesterol, o corpóreo, são reguladas por um sistema de feedback, em que o aumento do conteúdo e a absorção do colesterol da dieta determina a diminuição da síntese desse mesmo pelo fígado. E ao contrário das outras gorduras alimentares, que são absorvidas pelo intestino quase que completamente na sua totalidade, a absorção do colesterol é parcial. E quando a quantidade do composto na dieta aumenta, a absorção diminui proporcionalmente a esse aumento. No homem, a maior parte do colesterol presente no plasma sanguíneo, ele compõe a fração da lipoproteína de baixa densidade, que agora chegou na parte do LDL, que é o conhecido colesterol ruim. Indivíduos normolipidêmicos, por volta de 70% do colesterol, eles estão contidos nessa faixa de LDL. E as LDLs, elas são um produto de degradação das VLDL, que são lipoproteínas ricas em triglicerides, que na superfície dos capilares, elas sofrem lipólise, uma lipólise continuada pela ação da lipase lipoproteica. Nessa cascata de degradação, quando vai acontecendo, em paralelo com a perda dos triglicerides, o conteúdo de colesterol, ele vai proporcionalmente aumentando nas partículas lipoproteicas até chegar no produto final, que são as LDLs. Nessa, o conteúdo de triglicerides é apenas residual, e o colesterol, especialmente na forma serificada, ele constitui a maior parte dos lipídios constituintes da lipoproteína. Parte substancial dos produtos dessa degradação, das VLDL, que são os remanescentes, VLDL e LDL, são também lipoproteínas de densidade intermediárias, elas são removidas pelos tecidos antes de sofrer o catabolismo completo, ou seja, antes de chegar no produto final, que seria o LDL. Na HF, ocorrem defeitos genéticos que afetam o receptor do LDL e que resultam em uma diminuição da endocitase dessa lipoproteína. A existência de endocitose da LDL mediada por receptor e os defeitos que resultam em deficiência da função desses receptores na HF, elas foram descritas por dois cientistas, o Brown e o Goldstein, na década de 70. As várias centenas de polimorfismos no gene do receptor, eles podem afetar tanto na estrutura do receptor, que liga uma lipoproteína, que é chamada de B100, da LDL, quanto aos outros domínios dessa proteína e até mesmo a recirculação dos receptores, que normalmente eles são reciclados após a endocitose, voltando à membrana celular. Os defeitos dessa proteína e da B100, eles são bem mais raros do que os que acontecem nos receptores da LDL, mas eles também, eles são uma causa da HF grave, mas a designação dessa HF, ela se refere principalmente aos defeitos do receptor do LDL. Assim descrita, a HF, ela é um defeito da remoção do LDL e da circulação. E como as partículas de LDL circulam por mais tempos nos pacientes com HF, elas estão mais sujeitas à oxidação e outras transformações químicas, e isso vai resultar na captação aumentada de LDL, modificada pelos macrófagos, deflagrando mecanismos pró-aterogênicos. Teve alguns estudos de Muller, na Noruega, também teve alguns estudos de outros cientistas no Líbano, na década de 60, que foram os pioneiros para estabelecer que a HF, classificar ela, na verdade, como uma doença de caráter autossômico, monozigoto e dominante. Na sua forma enterozigota, metade dos receptores, ela está comprometida, e a outra metade é totalmente normal, enquanto na forma monozigótica, todos os receptores, eles são afetados. Bom dia, meu nome é André Mineiro e eu vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar um pouco sobre as estatinas. A primeira estatina, ela foi descoberta por um japonês em 1976, o nome dele era Akiroendo, e ela foi originária do fungo, foi um produto do fungo da Penicillium Citrium. E esse produto, ele tinha, ele conseguia inibir a atividade enzimática da 3-Hidrox-3-Metil-Lutaryl-A-Redutase, e essa primeira molécula, ela foi denominada de Compactina. Posteriormente, foram descobertos outros inibidores dessa enzima, e vamos chamar ela de HMGCR, como o Mevinolin, que foi a primeira estatina aprovada pelo FDA. Desde então, outros medicamentos da mesma família foram sintetizados, e isso revolucionou o manejo das doenças cardiovasculares. As estatinas, elas vão bloquear a taxa limitante, limitando a síntese de colesterol, na qual a 3-Hidrox-3-Metil-Glutaryl-A-Redutase, que é HMGC, é transformada em mevalanato pela enzima HMGCR. A redução dos níveis de colesterol é o principal efeito terapêutico desejado. É com a administração das estatinas. As estatinas, elas vão conferir proteção cardiovascular não apenas devido a essa diminuição do colesterol, do LDL, mas também porque ela vai promover a estabilização da placa de ateroma, inibindo a disfunção edontelial e a proliferação muscular lisa-vascular e reduzindo a atividade plaquetária. Bom, a hipercolesteroomia familiar heterosegótica. Em geral, ela apresenta uma boa resposta ao uso de estatinas, pois ela irá aumentar significativamente a expressão desses receptores ao determinarem o bloqueio da síntese intracelular do colesterol. As estatinas utilizadas devem ser de alta potência, como a Artovastatina de 10 a 80mg e a Rosovastatina de 10 a 40mg, isso para se obter uma redução maior ou igual a 50% a partir dos níveis basais. Já as estatinas de menor potência, como a Fluvastatina, Provastatina e Lovastatina, geralmente elas são inapropriadas para os portadores de hipercolesteroomia familiar. De um modo geral, as estatinas são bem toleradas e possuem um bom perfil de segurança. Dentro dos potenciais efeitos adversos das estatinas em relação à miopatia, um dos principais efeitos adversos é a elevação das enzimas hepáticas nos portadores de hipercolesteroomia familiar. Porém, esses mesmos efeitos são encontrados em pacientes tratados com mais intensidade. As estatinas menos potentes, como a Fluvastatina e a Provastatina, elas podem ter uma melhor tolerância e menor risco de miopatia grave, mas possuem uma menor capacidade de redução dos níveis elevados de LDL. Alguns pacientes, eles não toleram as estatinas e, nesse caso, deve-se tentar outra estatina ou tentar doses reduzidas em combinação com outros hipolipermiantes, como ezetimiba, niacina e o colestiramina. Resumindo, a maior parte dos portadores de hipercolesteroomia familiar tolera dose máxima da estatina mais potente. Com segurança e boa tolerância. O fato é que, em razão das concentrações muito elevadas de LDL, frequentemente é necessária a adição de um ou mais hipolimiantes que não as estatinas para alcançar as metas desejadas. Hipercolesteroomia familiar na criança. O uso de estatinas diminui significativamente o colesterol total, o LDL e a polipoproteína beta, sem aparentemente a ocorrência significativa de efeitos adversos relacionados a desenvolvimento sexual, toxicidade muscular, hepática, e podem começar a ser utilizadas a partir dos 8 anos de idade, e alguns estudos indicam que há uma diminuição em cerca de 30% do LDL e um aumento do HDL de 5%. Consequentemente, atenua esse pensamento médio intimal e melhora a função da edontélia. Porém, ainda não há evidência suficiente e um consenso de quando começar a utilização dessas estatinas na infância, ou qual a meta de LDL deve ser alcançada nessa faixa etária. Bom, e a colesteromia particularmente obtida com as estatinas, o número considerável de indivíduos permanece com níveis plasmáticos de LDL acima das metas. Nos pacientes com hipercolesteromia familiar, essa realidade é mais expressiva pela gravidade da hipercolesteromia nesses indivíduos. A hipercolesteromia familiar é uma doença perigosa, mas quando identificada e tratada precocemente, o risco de ocorrência cardiovascular se cai significativamente, o que possibilita um bem-estar e qualidade de vida dos pacientes. A referência utilizada foi a diretriz brasileira de hipercolesteromia familiar e muito obrigado pela atenção.